Música 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 Tira ele para trás, isso, para o pessoal do lado da grade, ok? Está marcando o ponto de volta. Pensa dele na grade, tira o quadril para o seu lado direito, para o seu lado direito. Outro lado quadril para o outro lado. Isso, está pontuando. Isso, vai conectando com esses golpes. Vamos lá. Isso, mantém que ele não tem jogo de chão para você. Isso, vai conectando bem essa esquerda. Vamos aumentar? Trabalha mais a mão esquerda. Isso, ele está sentindo. Isso, ele está fechando. Ele está sentindo. Vai trabalhando. Cabeça no queixo, cabeça no queixo. Vai alternando, Robson. Bate com a mão esquerda, bate com a mão direita. Tira a cabeça dele na grade. Vai, vai, vai. Vai trabalhando. Pensa a cabeça no queixo dele. Esmaga o queixo dele aí também. Isso, Robson. Colado e batendo, Robson. A Detroit já viu uma caminheta aí por uma época de ondeixo dele é normal Balaçando para o outro lado. Balaçando para o outro lado. É ali cheio de baixo. Balaçando para o outro lado. A profundidade de belangrola. Balaçando ali e agaforrair a cabeça no patишin. Ei, não sei seBl0r0ch faz entender como o galmão. Balaçando para o outro lado finalmente. Balaçando para o outro lado. Corra вопросa não, corra, corra. Vamo irredua. Balaçando para o outro lado. Excelente! Cura! Tá bom! Fala certo! Fala certo! Fala certo! Isso aí! Vamos buscar um! Vamos buscar um! Vamos buscar um! Já sentiu a perna! Excelente, meu irmão! Mesmo trabalho! A mão direita agora! Vamos buscar um! Ae! Mata o cotovelo! Não, quem é chileiro? Mata o queijo dele, vai! Mata o queijo dele! Ae! Ae! Pata o cotovelo! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Excelente! Boa! Tá excelente, tá excelente Isso aí, amassa a sua cabeça no queixo dele Excelente, excelente, excelente Continua com essa pressão no queixo dele Isso, e a cintura dele, tá ficando bem vulnerável Amassa ele, amassa a sua cabeça no queixo dele Mata o cotovelo, mata o cotovelo Mata mais o quadril, mata mais o quadril Deixa eu jogar a cabeça dele agora Isso, mata o cotovelo Pressiona a sua cabeça no queixo dele Isso, excelente, excelente Ele não tá achando nada Essa é a sua cabeça no queixo dele Isso, meu irmão Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Isso, perfeito, continua o trabalho Ele não está aguentando mais essas costelas aí, fã Morreu no gás, hein, fã Lucas, vai começar a bloquear com o ar Faça o jogo 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 Isso aí Isso aí Vamos lá, vamos lá Isso aí Olha o que te encontrou Olha o que te encontrou Olha o que te encontrou Tem que gastar fã Eeeeeee Boa na bola, fã Boa na bola, fã Boa na bola Boa na bola Boa na bola Passou o jogo Vamos lá Vamos lá Não confundir ele Ó Passou o jogo Passou o jogo Quero que eu faço de melhor Deu de empregada Deu de empregada Eee Perfeito Calma, calma, calma Não Eeeeeee Aê 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 Vai É Vem Pode power força O mesmo trabalho agora, beleza O mesmo trabalho Segura Isso, o mesmo trabalho Basically coloca o Trabalho Vai Vem Excelente Excelente Deixa Carma B Mā Põe a cabeça dele na grade Põe o dente para te raspar Masca o cotovelo Bora Cabeça no queixo Boa, excelente base, continua batendo Boa Subiu bem, cabeça no queixo Subiu, cabeça no queixo Excelente, um, dois, dois Isso confundi ele A mão direita sempre trabalhando, excelente Excelente, excelente, continua na linha Não aceita, não aceita, colo o quadril Colo o quadril, colo o quadril Colo a cabeça na grade Cabeça pra grade Tira o cotovelo do chão, tira o cotovelo do chão Tira o cotovelo do chão, excelente Mesmo trabalho, costura, balança Mais alto, mais alto, mesma base Mesma mão, fecha a mão Jamiano, Robson, jamiano Balança, jamiano Vamos lá, olha só, vamos lá Vamos no meio dele, vamos trabalhar Vamos no meio dele, vamos no meio dele Vamos no meio dele, vamos no meio dele Vamos lá, não ta com o direita não, vamos Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Aí é chão! Vamos lá! Vamos pro outro lado! Isso! Vai! Não defenda! É o outro padrinho! Isso! Aê! Entra na base dele! Deixa ele achar que vai fazer alguma coisa com você! Boa! Vai, velho! Esmaga a cabeça dele agora! Isso! Vamos matar! Vamos matar! Defende! Isso! Esmaga a cabeça dele! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Isso! A cabeça dele tá exposta! Vai, velho! Isso! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Mata o cotovelo! Vê! Isso! E aí! Isso! Mata o cotovelo! Rape o cotovelo! Não deixe de trabalhar! Isso! Mata o cotovelo! Mata no cotovelo! Mata no cotovelo! Isso! Isso! Tem que fazer isso. Empurre, empurre, empurra! Vai, Lula! Defende, defende, defende o pé, defende o pé. Vai pra cima, vai pra cima, defende o pé. Isso, vai pra cima você. Defende o pé, gira, gira. De novo, garra pra cima, garra pra cima. Vai pra cima, gira pra cima. Vai, Lula! Viro, defende, defende o pé. Defende, defende o pé, defende o pé. Excelente, respira. Vamos lá com o machão, bora. Mesmo trabalho, mesmo trabalho. Respira, Jibiano, dois segundos, Jibiano. Vai, Lula, 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 Lula. Boa! Ame! Arrependa,ıyorum. Bora! Bora também! Bora também. É o último round, Bird. Ame você. É o último round, Bird. Ame você. Sim, Hu toilet. Deix socially. Vamos, vamos! TG! TG! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Isso! Boa! Isso! 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 Não tem nada pra te dar, cara! Vamos, mas sai daí! Isso! Vamos lá! Não esqueça, trabalha, isso! 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 Boa! Boa trabalho! Espreme a cabeça dele! Espreme a cabeça dele! Espreme! 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 Não trabalha não! Mato do povo! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ele vai trabalhando com os seus pais, vamos lá Amar, amar, amar Isso, vai com tudo, lembra Boa, excelente, vamos lá Vamos lá Isso Cabeça, amara, isso Cabeça, costela, vamos lá Muito bom Não, quer mais fazer a minha? Não, 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 não A mesa, hein Ele vai vir aqui buscar Ele vai vir aqui buscar Vamos lá Muito bom É o mesmo que trabalha Abaixa o quadril Isso, trabalha Cabeça na grade Cabeça na grade, amassa ele e trabalha Vambora Vamos que você tem disposição pra cinco anos Isso, amassa ele Trabalha a mão Trabalha a mão Trabalha a mão Trabalha a mão Trabalha a cabeça Oh, Robson Isso Vamos, trabalha essa mão Não deixe ele dominar seu bispo Respira 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 Vai trabalhando a mão Tira essa mão do chão Tira essa mão do chão Dois e meio Dois e meio Parou Ei, ei, não quero empate Dois e meio, Robson Dois e meio, Robson Vocês já tem tudo Passa o tronco Vai soltar 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 o tronco Jura, jura! Jura, Jura! Jura, Jura! Mata o bicho! Mata o bicho! Mata o bicho! Mata o bicho! Traz ele pra mim aqui, traz ele pra mim! Mata o bíceps! Boa! Amassa ele, punk! Vamos! Mata ele! Mata o bíceps! Tentão! Mata! Certo! Mata! Mata! Mais tempo! Tentão fira, certo! Porra! Mata! Mata! Campeão! Atenção, pessoal. Vamos ver o resultado oficial. O vencedor de decisão, o Daime, Robson Punk. Vamos aplaudir o... Atenção!